Sim, saiu o gameplay do Camus de Aquário Divino, e nesse vídeo a gente vai conferir um pouquinho das suas gameplays, do que eu posso falar pra vocês de pontos positivos, negativos, até mesmo sugestões de upskill da sua versão do servidor de teste. Lembrando que como é servidor de teste, pode sofrer uma ou duas alterações que acontecem muitas vezes, uma vez quando lançamos do Arsagrado, outra vez quando lança o Definitivo no Banner. Bem-vindo, cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo de canal do NerdSang, que pelo menos a gente já sabe como é a vibe do Camus de Aquário Divino. Normalmente, eles não mudam drasticamente o personagem, a essência dele vai ser visto, porém, ele poderá receber algum bug ou nerf ao longo das atualizações que ele for sofrendo. Mas essa daqui é a primeira versão, vai dar pra conferir do que ele é capaz de cair. Gostei pra caramba, e vocês vão ver que ele tem umas estratégias bem legais. Pode voltar aí pro meta, formação de gelo, pro Saint Cell Wake, pra mudar um pouquinho aí a vibe dos controles, né? Cansada aí de Comandante Pandora? Quem sabe aí a galera da Comandante Pandora possa vir aí jogar com o nosso amigão, Camus Divino. Então aqui pra vocês verem o visual dele, né? Tá bugado aqui, eu particularmente não gostei muito da asa dele também, né? Mas, enfim, tá bem a versão do Soft Gold, né? A alma de ouro do Camus. Aqui eu peguei o trânsito da live do Bilibili pra apresentar pra vocês, tá certo? Aqui tem o oitavo sentido, igual qual o oitavo sentido, que a gente pode ver de destaque ali, se não me engano. Não tem acerto de status ali, né? Ou tem acerto de status. Tem ataque cósmico, defesa, PV. Aquela outra estrelinha ali com a luzinha, eu esqueci qual que é o símbolo. Seria interessante o acerto de status, porque o Camus Divino, sim, vai pegar a mesma vibe da formação de gelo. Vai precisar de acerto de status. Isso é bom por causa dessa ori, né? Lembra que essa ori dá buff de existência de status para a sua formação? Então, o Camus Divino deve chegar aí em dezembro pra gente. Então vamos conferir agora as suas skills pra vocês entenderem um pouquinho da mecânica dele. Deu pra entender mais ou menos... Deu pra entender bem três skills. Somente uma skill que eu fiquei um pouquinho confuso, beleza? Então aqui é a primeira skill dele. Primeiro skill dele, ele tem dois selos. Ele vai ter um selo que coloca um treco embaixo do inimigo. Esse selo é como se fosse um congelamento, porém só congela na ação do inimigo, beleza? Então, quando chegar a vez do inimigo, pula a vez dele. Tipo a outra dimensão, do Grande Mestre, do Caim. Ou seja, o inimigo pode utilizar todas as suas ações passivas, de boas. Chegou na ação dele, ele congela e pula a vez dele. E ele já descongela também, beleza? Esse aí é o primeiro gelo dele que no vídeo hoje que eu postei de manhã, da atualização, ele congela e depois ataca o alvo congelado e congela de novo. Seria isso, porque se ele atacar esse inimigo congelado, aí sim ele pode ter a chance de congelar o inimigo inteiro e aí vai anular os ataques passivos. Por exemplo, Morfeu. Então vamos falar aqui como é que funciona a skill. Essa folhinha aqui eu vou deixar no comentário fixado, dá aquele Ctrl-C, Ctrl-V pra vocês, caso fiquem confusos, dá uma pausa no vídeo e lêem com atenção pra não ficar numa confusão, pra não ficarem confusos no momento que eu soltar a gameplay aqui. Então o primeiro percentual aqui é o dano dele, tá certo? O segundo percentual aqui é a probabilidade dele colocar aquele selo embaixo da perna do inimigo, caso eu não esteja errado. Aqui é 50% de chance dele colocar também esse selo embaixo das pernas do inimigo. E esses 70% de chance é pra caso ele acerte algum inimigo que tem aí esse selo embaixo das pernas dele, poderá evoluir para o congelamento. Seria isso. Aqui o ideal seria nível 5, pra ele ter 100% de chance de aplicar o selo embaixo da perna lá do inimigo, a mesma vibe do Caim, mas é uma skill que você poderá economizar e contar com a sorte da probabilidade de ser ativada, ativando ainda tem um acerto de status. É literalmente muita vibe do Caim de gêmeos aqui, pra quem já manja aí do Caim de gêmeos, tá? A skill base tanto do Caim, quanto a skill base do Camus Divino. A sua segunda skill, ela é uma evolução da skill 2 do Cisne Negro, né? Que dá ataque em área e quem tiver congelado, evolui para, com o nome, selo negro, congelamento negro, específico. Porém, ele vai ter alguns defeitos adicionais. O dano será superior ao Cisne Negro, né? Que é um dano pífio também. E, obviamente, ele vai ter mais acerto de status para aplicar o selo negro. Agora, de cabeça, eu não lembro quanto que é o acerto de status do Cisne Negro agora, né? Mas aí é 70% e o dano superior. Esse skill é literalmente a skill 2 do Cisne Negro, por fato. Aqui, obviamente, é interessante você também ter uma skill mais alta. Não tem o mínimo, né? Mais. Quanto mais alto, mais chance de aplicar o selo negro. Essa skill aqui também, ela é totalmente dependente da formação de gelo. Já mostra aí uma desvantagem do Camus Divino, porque se os inimigos não estiverem congelados no congelamento 2, né? Que é o congelamento 1, que só fica embaixo da perna, que ele não conta. Esse daqui é totalmente dependente da formação de gelo, igual é o Cisne Negro. Essa skill 3, ela tem muitos efeitos, mas eu vou passar para vocês o que eu entendi. Que é um efeito que ele entra na luta e ele fica sobre um cubo de gelo? Círculo de gelo? Skiff de gelo? Essa parte é bem fácil de entender e bem interessante. Aparentemente, ele não sofre dano ou tem uma redução de dano. Nos testes aqui, eu acho que o dano é tão pífio que nem dá para saber se é um shield extra. E ele fica imune a contorno, ou seja, ele tem uma velocidade aqui C, como vocês podem ver, né? É 90, lembrando que os status ainda podem ser alterados. Embora ele tenha um ataque cósmico S, mas o multiplicador de dano dele é bem baixo. Ou seja, ele não vai ser um personagem que vai causar grandes danos. Se nenhum camus de aquário normal, que tem um potencial de dano superior a ele, não causa dano, não vai ser o camus divino, tá? Aparentemente, esse que começa no level 20%, level 2, 40%, é a chance dele ficar protegido por esse shield de gelo. Ou seja, essa é uma skill que eu recomendaria sim colocar no nível 5. Tem que começar com esse shield, porque é muito, muito bom, né? Deixar o personagem imune a controle e ter uma resistência a dano superior, isso aí é fantástico. Lembrando que isso dura por duas rodadas. A mesma vaga do Aldebo Divino protegendo aí a sua formação nas duas primeiras rodadas. E pegando aqui a colinha, vamos lá. No início das duas primeiras rodadas de batalha, Camus Divino tem 100% de chance de aparecer na forma de um espírito de gelo. Com o Camus Divino sendo imune a danos e controle. Aqui diz que é imune, né? Eu acho que isso aqui possa ser nerfado. Imune é... Como assim, né? Deixar o personagem imune por duas rodadas? Sem condições nisso. Isso aqui provavelmente vai ser nerfado, talvez dê um shield pra ele. Ou tira isso daqui. E a própria galera que traduziu comentou aqui. É um pouco confuso o mecânico. Aqui também, eu já traduzindo, beleza? Ele quebra o caixão de gelo antes da sua própria ação e causa 100% de dano a todos os inimigos que o caixão de gelo foi atacado durante essa rodada. Ou seja, ele dá um contra-ataque em todo mundo. É um dano pitch, né? 100%. E tem um parênteses aqui, né? Que aquela faixa ali não pode ser superior a 300%. Talvez seja 100% pra cada selo? Ou pra cada ataque? Não sei. E ainda complementa aqui. E se o lutador inimigo tiver uma marca de gelo, que provavelmente deve ser selo de gelo, tá? Cada camada de marca reduzirá a sua resistência ao efeito em 10%. Eu acho que deve ser resistência a status, né? Vai diminuir aí a resistência de status dele em 10% pra cada selinho que tem lá no inimigo. E vai aumentar o dano em 5% naquele inimigo. Não fala quais critérios que vai ser esse aumento de dano. Atualizando aqui pra vocês, pra deixar no comentário fixado. Então aqui vocês poderão verificar o percentual, né? Então a primeira aqui é a chance de ativação do seu espírito de gelo. O segundo aqui, pelo que parece, deve ser o dano que ele vai causar no inimigo. Que atacaram ele na sua forma de espírito de gelo. O segundo aqui é a redução de resistência de status que ele pode aplicar no inimigo. E o último aqui, os 4% aqui, por exemplo. É o aumento de dano que aquele inimigo vai sofrer. Todos os ataques, somente o gelamento, somente do Camus, não sei. E vamos para a última skill aqui do Camus, que também é uma passiva, tá? Terceira e quarta são passivas. Essa skill aqui também é bem simples. Essa é a outra que eu recomendo nível 4 no mínimo, né? Então vocês podem ver que o Camus já dá pra jogar com 1, 5, 4. Meio flopadinho aí no assento de status para aplicar na skill 1 e 2, que você vai aumentando conforme as suas condições. Mas esse skill 3 e 4. Nessa vibe aqui, eu recomendaria 1, 5, 4. Aqui por que 4? Porque ele coloca 2. 2 daqueles selos que ele coloca no ataque base, tá? Que é o congelamento embaixo da perna do inimigo, que faz ele pular a sua ação. Até o nível 3, ele só coloca 1. E nível 5 só aumenta aí o assento de status. Aqui é o assento de status, beleza? No caso, qual o que faz pra ele aplicar aqui? Inimigos que atacarem primeiro que o Camus, que é quase todo mundo, né? Que eu me recordo aqui só pro Ditch e Saga Maligno e Shun de Aviômeda que não ataca primeiro do que ele. Aí vai lá no primeiro. Teve uma ação? Teve assento de status? Beleza, colocou o selo. Foi no segundo. Resistiu? Vai pro terceiro. Teve assento de status? Aplicou lá o selo no pé do inimigo? Ok, não vai aplicar no restante do time do inimigo. Somente duas vezes. Aí na próxima ação do inimigo, né? Talvez ele possa perder sua ação porque ele vai congelar sozinho. Ou o Camus pode dar uma evolução para congelamento naqueles inimigos. Ou seja, no momento da ação do inimigo, na rodada 1 mesmo, o Camus já vai ter dois alvos que ele poderá congelar. Somente com seu ataque básico. E aí, curtiram o Camus? Infelizmente, nas gameplays que será apresentado aqui, não dá pra mostrar o Camus sendo fodaço. Porque o nível de congelamento que o nosso amigão aqui não conseguiu tão interessante. As formações que ele vai apresentar. Mas bora aí, o Camus entrando em campo. Ele usou o Sidney aqui, o Yoga, né? Porque vai ser um combinho interessante o Yoga com o Camus. Porque lembra que ele fica imune a dano, a controle. Então vai tudo lá no Camus. Ali ele ativando a passiva dele, 100%. Então ele vai usar o Camus, o Yoga aqui. Se eu não me engano aqui, já vai o Gek. Vamos ver aqui, ó. Não dá pra saber se ele teve acerto de status ou não. Mas aí a gente viu que ele não foi controlado. Ele tá bugado aqui, né? Eu acho que não é pra aparecer o Camus aqui, não. Tá vendo aqui, ó. Dois selinhos na perna dos inimigos. É o que ele pode aplicar passivamente com o Sui Skill 4. Então vamos voltar aqui e vamos ver o dano dele, ó. Ele usou, ó. Saiu. Eu acho que o dano aqui, ó. Tá? Ó, esse é o teu dano, ó. Tá todo mundo com o PV Full praticamente aqui. E não parece que ele causou muito dano. Esse aqui tomou mais dano devido que foi o Aldeba que deu o chute nele. Aparentemente aqui ele não está causando dano de acordo com o que tá lá na descrição da skill, beleza? Então vamos ver aqui as animações dele. Então ele pode congelar esses dois Geks aqui. Ou ele pode atacar outro inimigo e colocar esse selo aqui, né? Do congelamento nas pernas em outro inimigo. E aí na ação dele eles congelam o pé de ação, beleza? Aí, ó. Ele congelou aqui. Ele vai usar a skill 2 dele. Tá bem bonito, bem rápido. Eu gosto de skill rápido. Mas aí ele flopou no acento de status. Não aplicou o selo negro, né? Vamos ver se esse aqui vai congelar, ó. O primeiro. Verifica aí que os dois primeiros vão colocar o selo embaixo do pé, ó. Aplicou aqui, tá vendo? É um selo diferente, não é um selo da formação de gelo, tá? É um selo diferente, tipo a geladura do Yoga Divino, né? Aqui, ó. Pelo que parece, não entendi por que que sumiu. Talvez se você atacar aquele inimigo, ou ele congela, ou ele perde o congelamento. O selo de congelamento dos pés. Isso aí eu já acho um pouquinho tosco, né? Tipo a vibe do Yoga Divino, que tira os selos ao atacar e tal. Tira o congelamento, né? Acho isso aí bem paro. Talvez possa ser um reforço de dano, aí ele congelou o outro ali. Vamos lá, ó. Agora ele já pode ser controlado, porque estamos na rodada 3 e ele não tem mais a ativação da sua passiva, né? Que é a que eu acho que vai ser nerfada, que é muito roubada. Então vamos pra uma outra luta aqui. Eu já editei, né? Que cortei. Aqui a gravação ali. Ele atacou, ele congelado. Não no espelho de gelo. Como vocês puderam ver, ele não congelou. Ele não ficou atordoado. Cara, isso aí é muito bom, né? Deixa muito roubado isso. Olha lá. Foi de novo. Tá vendo que ele não tá dando nenhum? E ele não tem barriga de shield, né? Então isso daqui eu acho que vai ser nerfado. E ele não causou dano, como vocês puderam perceber. Olha, tá vendo? Ele tirou o greco. Isso aqui eu acho que pode sofrer alterações também, né? Ou pode ser bug do servidor de teste, porque não tá na descrição da skill que isso acontece também, tá? Entrou aqui no seu congelamento. Então, enfim, esse time 1 aqui que eu separei pra vocês, É somente pra mostrar aí um pouquinho mais a gameplay dele. Mas vamos mostrar aqui alguma ação dele usando. Agora eu acho que ele vai tentar usar o gelo negro. Ele não evolui, tá? Olha a outra aqui, se não me engano. Olha lá, aplicou aqui o gelo negro, tá vendo? O gelo negro. Vamos ver se esse greco aqui ele vai congelar. Esse greco eu acho que ele vai congelar. Tá vendo? Congelou, perdeu a beça. A mesma vibe do Caim. Então seria isso. Ele, por exemplo, se aquele inimigo que tá com o pé congelado lá, for morfeu, por exemplo. Ah, eu não sei mais quem que é ataque passivo agora no momento que eu tô gravando esse vídeo. Então beleza, deixa eu só colocar aqui na minha colinha o que convite pontos fortes e pontos negativos no Camus Divino. Não é necessário ligar que eu sempre gosto de ficar tirando o hype da galera, mesmo bem hypado com o Camus, porque eu sou fã da formação de gelo. Mas vamos lá, primeiro ponto positivo do Camus. Combo Yoga Dourado. Achei fantástico. Essa arte que é bem roubada, inclusive. Imagina só, Yoga Dourado, você deixa lá o Camus invisível, por exemplo, com o time de Dejaprodite, cara. Isso é muito roubado. Eu acho que isso vai ser nerfado, tá? Aí o segundo ponto positivo. Congelamento passivo. Vibe caindo de gêmeos, como eu expliquei aqui pra vocês. Achei bem da hora também. Você não gasta energia, você não gasta ação. Então você faz nada. Ele tá congelando lá igual o Tanato. Bate sem jogar, ele tá congelando sem jogar. Muito bom. E o outro é... Ele é mais efetivo que o Cisne Negro. Pra quem gosta de formação de gelo, ele vai ser a evolução do Cisne Negro, causando aí a substituição do Cisne Negro no meta. Pode utilizar o Cisne Negro? Pode utilizar. Mas eu acho que vai ficar faltando alguma coisa aí se você já usar esse Cisne de gelo. Como ponto negativo. Efetividade maior com o Cisne de gelo. Ou seja, ele vai ser ainda dependente do Camus despertado e do Yoga de Cisne classe A. Isso aí é um problema. Se a mesma vibe que se o inimigo conseguiu controlar o Yoga de Cisne na violência de Ares, foi lá o Mayakus, tirou ele, o Gargão Marinho, que tá voltando pro meta aí, uma comandante Pandora, cara, a efetividade vai diminuir muito do Camus Divino. Aparentemente, né? Temos que ver a vibe dele congelando o pé aí da galera. Outra coisa também, baixo dano como toda a formação de gelo. Então você vai ter três personagens já de cara que não causam grandes danos assim. Isso aí é um problema da formação de gelo. Você pega alguém imune, por exemplo, um Thanatos, e a galera não consegue eliminar. Lembrando que o Mew a qualquer momento deve receber aí também os seus TR, já que, pô, ele saiu do meta e ele, no meu ponto de vista, é o pior atacante que não tem despertado a armadura atualmente. Ou seja, o Mew temos também, na verdade, é... deixa eu voltar aqui. Temos, na verdade, o Ayori Divino também, né? Mas, enfim. Depois do Ayori Divino temos o Mew aí. É um grande alvo para receber o despertar da armadura. E se ele receber o despertar da armadura, prejudica a formação de gelo, né? No meta. E, por fim, temos o Gelo Negro. Permanece com o mesmo estilo do Cisne Negro. Efetivo, só se você congelar geral com Yoga de Cisne, né? Senão, vai ficar um controle meio lero-lero aí. Só que quem joga com a formação de gelo sem Yoga de Cisne, com o Cisne Negro, sabe como é a situação. E os apps que eu já mencionei para vocês. Um e dois, faltam mais, melhor. E três, nível cinco. E o quatro, nível quatro. Seria aí o upskill da versão do servidor de teste do nosso Camus Divino. Comenta aí, galera, o que vocês acharam do Camus Divino. Não esqueça de compartilhar esse vídeo aí, ó. Tive aí a tradução aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí o que eu pude passar de exemplos para o Camus Divino. Lembrando que ele poderá sofrer alterações. Eu acredito que poderá ser por Nerfs, inclusive, né? Na sua passiva, do Espírito de Gelo, do Nerfs referente ao congelamento do pé, né? Que aqui, aparentemente, está a duração infinita. Eu acredito que possa sofrer algum balanceamento aí. Mas, no geral, vai ser um bom recurso para quem curte aí a formação de gelo, deixando ainda mais chata, né? Lembrando que tem o Yoga Dourado aqui, né? Que reforça a formação de gelo, mas ele não entra na maioria das builds da formação de gelo. Com o combinho do Yoga Dourado com o Camus Divino, Divina e o Yoga de Cisne, mais o Camus Despertado Normal. Cara, quatro galera aí que poderá deixar bastante congelado. Aí é só socar mais dois aí e vida séria. Então é esse que eu vou ler do Amazonas. Vou ficando por aqui. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter alguns chicas no card, vou deixar alguns vídeos aí de formação de gelo para vocês matarem saudade. Tem esses aí na tela. Valeu e fui!